Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Eu sei que tem muita gente me pedindo a série do Saruto, até no evento que eu fui lá na loja da Yogi Master, me pediram muito, 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 muito mesmo, mas, meu, fiquem tranquilos, tá tudo sendo feito. Mas como eu falei pra vocês, mano, vocês têm que deixar o like aqui nesse vídeo pra, mano, a série acontecer mais rápido possível, beleza? E daí eu acelero as coisas, sei lá, fico algum dia sem dormir, pra fazer roteio, pra fazer mapa, então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galera, se inscrever no canal. Vamos fazer um acordo aqui, ó, esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, 10 mil likes, até o próximo vídeo de amanhã, galera, até o próximo vídeo, se tem um dia, eu vou fazer a série do Saruto em breve. Em breve, tipo, eu falo breve, breve mesmo, galerinha, então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E é nóis, galera, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, cadê aquele saluto que tava aqui? Eu precisava perguntar algumas coisas pra ele, Gilk? Ele saiu agora mesmo, você não viu? Ai, eu precisava perguntar sobre esse poder, que parece que cada vez que passa eu tô, sei lá, me dividindo mais, parece que vai acontecer igual ele falou, que eu vou acabar me dividindo, Gilk. Kurama, calma, eu vou fazer uma coisa. O que que você vai fazer? Bom, eu tô vendo que você já me supurou há muito tempo, né? Ficou muito mais forte que eu já. Lógico que não, Gilk. Lógico que sim, eu te dou um tapa e você não recebe nada, ó, ó, ó. Mas, mas, ah, o que que você quer dizer com isso, então? Quer dizer que tá na hora de ficar forte também, entendeu? Tá, então você quer treinar? Vamos lá, então. Não, não, tu e eu. Ah, você quer treinar como, então? Eu vou treinar sozinho. Sozinho? Sim. Não, Gilk, eu treino você. Não, eu vou ser sozinho, eu quero descobrir meu próprio poder. Ah, mas você vai ficar longe, mas você ia voltar? Vou voltar um dia. Um dia? É. Um dia? Um dia? Eu vou tentar me descobrir, vou tentar descobrir se eu tenho um poder novo. Gilk, você vai... Se eu me separei. Você vai voltar logo? E eu vou ficar sozinho aqui com os nossos irmãos? E se você for selado, Gilk? Qualquer coisa, vá pro Shukaku te ajudar. Ai, não, Gilk, e se você for selado e eu não souber? Ou... Ou... Tenta achar algum jeito de uma tatabe sair daqui do lugar. Não, Gilk, eu... Você não entende que se você for selado, você já era. Ai, não adianta, eu vou ter que ir, tá? Eu tenho que ficar mais forte. Não, Gilk, não, Gilk. Adeus, curava. Não, Gilk! Curava. Ai, ele já foi esse cara. Ai, agora o que vai acontecer com ele? Ai, meu Deus do céu. Ai, Gilk, Gilk. Ai, eu tenho que ir lá. Não posso deixar ele assim do nada. Não é esses caras nem ajudar esse Shukaku. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ir atrás dele. Eu não posso deixar ele assim sozinho se ele for selado. Se ele realmente for selado. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Ah, Gilk, volta aqui! Ah, é esse lugar aqui, hein? Ah, é esse lugar. Você, não, 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 não. O que você tá fazendo aqui, Madra? Eu achei, finalmente. Achou o quê? Você não achou nada. Você não vai entrar aqui. Kurama. Peraí. Kurama? O quê? Você está diferente? Eu não estou, Madra. Você não faz nem ideia dos poderes que eu tenho agora. Eu não estava te vendo. Como é que você apareceu aqui do nada? Ah, eu estava ali dentro. E você não vai entrar lá dentro. Tem alguma coisa lá dentro? Você não vai entrar lá dentro. Eu vou entrar. Não, 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 não. Eu vou entrar. Ai, é muito forte essa correnteza porque... Não, você não vai entrar aqui, Gilk. Gilk, não. O que você fez com o Gilk também? Você viu ele saindo? O Gilk? Ele saiu daí? Não, ele não saiu daqui. Peraí. É impressão minha ou estou sentindo alguma coisa lá dentro? Você não vai entrar aqui dentro. Você não consegue entrar aqui dentro. Não, 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 não. Puta que... Eu consegui, Kurama. O que é isso? Você não vai ficar aqui dentro, Madra. Você não vai ficar aqui dentro. Como é que você tem esse poder? Madra, depois que eu me juntei com aquele Saruto, aquele jovem Saruto, e ele veio aqui através da linha temporal desse lugar, você não... Quem é Saruto? Você nem faz ideia dos poderes que eu tenho. Quem é esse moleque? Eu não sei quem é esse moleque. E você... Você sumiu quando eu tentei destruir a vila. Como você sumiu do nada? Gilk, esse lugar aqui você não... Gilk, não. Madra, você não consegue me chamar aqui nesse lugar. Você não consegue ter acesso àqueles jutos aqui dentro. Peraí, mas não era pra isso acontecer. Você tinha que ter me ajudado. Eu nunca mais vou te ajudar, Madra. Nunca mais mesmo. Você me irrita. Pelo menos agora você me deixou com algumas pessoas. Não, 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 não. Você não vai encostar a mão nos meus irmãos. Deixa eu ver direito quem que é. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é tão engraçado? Eu vou conseguir capturar todos. Você não vai capturar nenhum de nós. Eu sinto três chakras de bijus ali. Para de me... Não me faça usar todo o meu poder em você. Você não fez isso com o templo do meu pai. Eu tô sentindo uma energia forte. O que é isso? Madra, agora você vai sofrer as consequências disso. Se prepare. Eu fiz uma abertura no tempo. Você não deveria ter mexido aí, Madra. Você não deveria ter mexido aí. O que vai acontecer? O que você vai fazer contra mim? Você vai ter o meu poder mais forte de todos. Como você tem esse poder? Para fora daqui. Para fora daqui. Eu vou voltar, Kura. Você não vai voltar. Pelo menos eu já sei onde é que é esse lugar aqui. Esse cara, esse cara, esse cara. Ele descobriu realmente onde eram os negócios do meu pai. E agora o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Onde aquele cara foi? Onde aquele cara foi? Por que eu não consigo pular aqui? Por que? Tem alguma coisa que não deixa eu pular aqui. Gilke! O que aconteceu aqui? Eu senti. Gilke, o Madra acabou de descobrir esse lugar. Eu não acredito. Ele ia abrir. Você tem que chamar alguém para consertar isso aqui logo. Ah, como que eu vou chamar alguém, Gilke? Ninguém pode entrar aqui. Eu vou chocar. O que eu faço para ele fazer uma barreira de areia aqui? Ai, meu Deus do céu. Depois eu peço para ele. Mas para onde ele foi? Cadê ele? Eu senti quem que estava aqui. Eu senti uma grande energia. É o Madra. Eu acabei de lutar com ele. Mas ele não contava com a minha energia que eu tinha com a do Saruto. Mas ele descobriu sobre esse lugar aqui? Ele descobriu. E agora ele vai vir aqui atrás de tudo, Gilke. Peraí, mas na linha do tempo certa não era para ele ter descoberto esse lugar aqui. Será que a gente alterou essa linha do tempo depois que a gente foi lá para o passado? Quando eu saí daqui eu ouvi falar que aconteceu alguma coisa diferente em Konoha do que era para acontecer. Como assim uma coisa diferente? Pois você não foi atacar Konoha junto com o Madara. Mas aconteceu alguma coisa ruim ou boa? Bom, eu não sei ao certo, mas eu sei que o Hashirama conseguiu derrotar mais facilmente o Madara, entendeu? Sério? Então ele ficou meio que... o Hashirama ficou... como eu posso dizer? Ficou vivo, entendeu? Tipo, por muito tempo a mais. Então é por isso que eu senti um pedacinho da minha energia sendo selada. Sim, isso mesmo, entendeu? Ai, meu Deus... Então, sabe aquela parte que você perdeu? Sei. Pode ser essa parte que sumiu do Madara que ele não conseguiu invocar você. Vai destruir Konoha. Ai, meu Deus do céu, a gente está estragando tudo, Gilke. A gente tem que consertar isso. Eu não sei, mas se a gente consertar isso, pode acabar com a linha do tempo. E o Saruto, o que a gente vai fazer com o Saruto? Tá. O que a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Já que ele vai ser meio que o ninja que vai salvar o mundo inteiro, a gente tem que continuar a linha do tempo até ele nascer, né? É, verdade. Tá, e como as coisas seriam, você acha? Ai, eu não sei. Eu não posso descobrir. Só sei que eu só saí daqui e já vi muitas diferenças, já. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá em Konoha e vamos ver como ficou aquele negócio. A gente não pode ser visto também. É, entendeu? Não pode mesmo. Tá, então vamos. A gente tem que ir lá e ver se está tudo bem, se está tudo certo. Porque se o Madara conseguir minha energia e destruir lá, vai voltar como era. Mas a gente não quer ser como era. É, então. Mas a gente também não quer perder você do passado também, que senão pode dar uma bagunça temporal. É, mas eu acho que não é sair daqui até lá e eu vou acabar me dividindo de novo, Gilk. É, é verdade. Então vamos lá, vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu.